Bem, eu creio que vocês estão esperando o nosso comentário aqui a respeito da entrevista do Lula no Reinaldo Azevedo e é claro que nós vamos fazer isso agora, quase que imediatamente é o término do programa do Reinaldo. Antes de nós entrarmos no conteúdo, é preciso aqui, acho que é necessário, lembrar algumas coisas que dividem a entrevista. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é uma divisão entre o Lula, a pessoa do Lula, o homem Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, carne de ossos e o intelectual Lula, intelectual no sentido do político que tem um intelecto, no sentido do político que tem um conhecimento que é outra coisa. Se nós não fizermos esta divisão, nós vamos trabalhar com uma injustiça enorme. E obviamente, se nós trabalharmos com uma injustiça enorme, o meu comentário já estará fadado ao erro, ao insucesso. Então, do ponto de vista do homem Lula, eu digo sempre uma coisa. Lula é o Mr. Magu, aquele personagem que é cego, meio cegueta, e faz tudo errado e dá tudo certo. Quer dizer, Lula é assim, é quase assim. Lula erra e acerta quando ele erra. Quando ele acerta, ele acerta, mas o problema do Lula, a sorte do Lula é que quando ele erra, ele também acerta. Quer dizer, a vida do Lula e a maneira como o Lula caminha não é uma linha reta. Não é uma linha reta. Então, esta é uma característica que o político precisa ter. Você fala assim, ah, não, professor, já vem com essa e tal que ele tem sorte. Ué, o Brizola quis ser presidente, não conseguiu. Várias pessoas que tiveram na beira, não conseguiram. Eram predestinados, se achavam predestinados. Então, o político precisa ter sorte. É importante isso. E o Lula tem sorte. As coisas parecem darem errado para ele e aí dá certo. Bem, então, este é um elemento central. Outra coisa é aquele elogio do Oliver Stone, que fez um documentário com ele em Cuba recentemente, e disse, o senhor parece um leão. Isso também é verdade. A determinação do Lula, a gana que ele tem, a capacidade que ele tem de suportar dores e voltar, é algo espantoso. Espantoso e, de certo modo, lembra um mote conhecido de todos nós na escola. Você não conhece? Não vou falar de onde é, porque você tem que conhecer. O nordestino é, sobretudo, um forte. Lembram disso? Então, o Lula tem essas duas características. E tem uma terceira também. Ele é uma pessoa que aprende pouco lendo. Ele não tem o trato com a vida escolar. Mas ele aprende muito ouvindo e ele procura aprender. Então, essas três características deram ao Lula sorte, tenacidade e capacidade de aprender ouvindo. Essas três características deram ao Lula condições excepcionais para que ele se tornasse um político, um dos maiores políticos do Brasil, se não um político que marcou, que dividiu a história do Brasil. Quanto o Vargas. Bem, então, dito isso, para que os lulistas, os petistas, não comecem a criar casos especiais, principalmente aqueles que ainda querem cegado. Então, dito isso, agora vamos para a parte do intelectual Lula. Intelectual em que sentido? Que ele precisa ter o intelecto, uma cognição para ser o político que ele é. Então, em que nível está a cognição do Lula a respeito das questões mundiais? Em que nível está a cognição do Lula a respeito da política hoje? É aí que as coisas não caminham bem. Se nós pensássemos num Brasil sem Bolsonaro, quer dizer, um Brasil sem Bolsonaro, Lula seria um candidato mediano para baixo. Um Brasil com Bolsonaro, Lula se lança como um candidato excepcional. Mas é agora aqui que tem que separar a audiência que quer ser gado e a audiência crítica da esquerda reflexiva, que não quer ser gado. Porque essa esquerda reflexiva vem para o canal para a gente poder fazer uma discussão de aprendizado. E aí eu tenho que fazer um elenco de pontos onde o Lula se mostra muito aquém das necessidades do mundo atual. Vamos lá. Então vamos ao exercício. O primeiro e fantástico erro é a luta da natureza contra o homem. Estamos em guerra com a natureza. A esta altura do campeonato, falar isto é não um defeito do Lula, mas um defeito do PT. Por quê? Pelo aquilo que eu falei antes. Por aquilo que eu falei antes. O Lula aprende ouvindo. Quando o PT tinha bons intelectuais, o Lula aprendia mais. Como o PT está capega de intelectuais, o Lula não aprende. Não há ninguém no mundo hoje, nas esquerdas, que falaria alguma coisa desse tipo. Toda a esquerda, inclusive a esquerda que já esteve aqui conversando com o Lula, e que é uma esquerda que o PT não consegue absorver por falta de intelectuais, é uma esquerda que mostra claramente, claramente, que nós não estamos em luta com a natureza. que há muito tempo que nós estamos sob luta de nós contra nós mesmos. A luta não é contra a doença. A luta é contra a maneira como nós organizamos a nossa vida dentro do capitalismo. Esta é a luta. A natureza não tem Covid. A natureza tem o coronavírus. O coronavírus não causa Covid. O coronavírus é Covid à medida que nós, que nós organizamos a vida na polis, na política, que proporciona as pandemias, e por isso o nome mudou para sindemia. Porque nós não estamos aqui diante de um vírus. Nós estamos aqui diante de uma situação que foi criada pelo capitalismo. Nós desmatamos, nós invadimos florestas, nós construímos cidades que não são aptas ao humano. Nós estamos aquecendo o planeta, em termos, né? Em termos da terminologia, né? Pode falar outra. Nós estamos, de certo modo, fazendo o quê? Fazendo com que o capitalismo se torne alguma coisa que deixa de ter bons prognósticos para só ter maus prognósticos. E o central é a arquitetura das cidades. A arquitetura do capitalismo é uma arquitetura que obedece em todo o mundo, gente, a especulação financeira. As pessoas compram para ficar com os terrenos. Elas não compram para fazer com que os terrenos construam uma cidade de vida. Todas as cidades no mundo estão faveladas e o Brasil mais ainda. Então, este não é um modo de viver. E o material com que nós produzimos as cidades é pior ainda. E a maneira como nós trazemos os alimentos para as cidades é pior ainda. Então, há uma intoxicação geral. E o capitalismo não para de produzir lixo. Lixo e mais lixo. De modo que a feira de Wuhan, que é a origem da Covid, é alguma coisa que se produz e se reproduz em todo lugar. e um belo dia deu no que deu. E isto vai se repetir se nós continuarmos com o capitalismo. Ou pelo menos com o capitalismo que não quer, de maneira nenhuma, prestar atenção na especulação imobiliária que só foi o capitalismo entrar na China e pronto. Ele trouxe essa sindemia. e ela é uma doença biopolítica. Ou seja, ela é uma ação biopolítica. Por quê? Porque ela é bio no sentido que ela atinge a vida. Mas ela é política porque é a política atingindo a vida. Tanto é que todas as medidas do Biden, todas as medidas da China não eram em torno de vacina. eram medidas políticas. E mesmo a vacina também é uma medida política. Então, o Lula tem o conceito errado e este conceito errado vai fazer com que ele caminhe errado nestas questões se ele for presidente. porque outras sindemias vão vir. Não sou eu que estou falando. Há 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos atrás o Obama já falava isso porque tinha os cálculos. Então, se não reorganizar as cidades, se não abrir as favelas, se não colocar as pessoas distantes, se não melhorar o transporte urbano, se não reestruturar os países, nós vamos ser vítimas de sindemias daqui para adiante todo santo ano. Nós já éramos vítimas. Só que a gente não percebia porque ela atingia mais a África. Lembram do ebola? Mas aqui nós tivemos também HN1N1. Fora as outras. Entenderam? Se não entenderam ainda, por favor, entendam. Ou nós trabalhamos com o conceito de biopoder e biopolítica ou nós vamos ter esse problema todas as vezes. E aí nós vamos para o segundo erro. Qual? Jogar todas as esperanças na vacina. Outro problema que vem deste mesmo conceito que o Lula não entende. Até pouco tempo não tinha vacina. Então, como é que ele podia falar? Agora tem. Então, quer dizer que até pouco tempo não tinha solução ao problema? Agora tem? Não, né? Inclusive porque ele mesmo disse que a vacina pode não servir para as outras cepas. Então, ele mesmo não está percebendo que o problema não é um problema médico. Não é um problema médico. embora ele perceba às vezes sem ter clareza por quê? Porque ele desloca o discurso dele para uma questão importante que é a quebra de patente da vacina. Só que nesta hora ele comete um outro erro que é achar que o voluntarismo dos presidentes resolve a questão. então, aí ele age de uma maneira extremamente ingênua porque ele acha que ele pode reunir o G20 e o G20 decretar com poder de estados a quebra da vacina. Isso é não entender absolutamente nada a respeito de política internacional e não entender nada a respeito do neoliberalismo. E isso o Lula todas as vezes ele faz isso. Ele acha que um governante resolve. Ele só não acha que um governante resolve quando é corrupção na Petrobras. Aí ele joga lá para a Petrobras. Mas de resto tudo ele resolve. Porque ele ainda vive dentro a cabeça dele ainda funciona de quando ele era jovem nas esquerdas e as pessoas funcionavam com Estado-nação. E o mundo não funciona mais com Estado-nação. O mundo funciona a partir de corporações que não tem absolutamente mais nenhum interesse no Estado-nação e não tem mais nenhum interesse na territorialização. As burguesias do mundo desapareceram. Os financistas trabalham no mundo virtual e eles não são uma burguesia. A burguesia autêntica é uma burguesia de terra, do burgo, da produção. Isso não existe mais. Então há um grau de abstração e um grau de deslocamento dos corpos para fora do campo físico. E isto é o mercado. Por isso que ele não encontra o mercado. Faz uma entrevista com o mercado. Ele não vai encontrar o mercado porque no mercado não tem mais corpos físicos. O mercado é o dinheiro gerando dinheiro e as pessoas que recebem esse dinheiro não sabem o que ele está gerando. Então esta indefinição do mercado faz com que as pessoas ganhem dinheiro que pode estar vindo de arma, da droga, do agrotóxico e até politavino simplesmente de tirar órgão de criança. É assim que o mercado funciona. Ele se desligou do mundo real. Então não dá mais para você achar que a indústria farmacêutica é uma indústria que você atinge através de um governo. Ou que o Google, que a Microsoft, você não atinge mais através de um governo. você faz uma luta contínua para quebrar um monopólio. Mas você não consegue atingir porque essas indústrias não estão sozinhas. Elas põem ações na Bolsa em forma de grandes pacotes com outras ações. E elas criam derivativos que são uma série de outros negócios que se perdem lá para adiante e ninguém mais sabe o que significa. então esse não entendimento do mercado do Lula faz com que às vezes ele num rompante acha que cinco presidentes só porque são cinco presidentes de nações poderosas sentam e decreta o fim do monopólio da patente da vacina e pronto. E você não entendeu porque é que o Biden está preso completamente preso nas mãos do que? De quem tem a vacina de quem tem a patente? Não, ele está preso nas mãos do próprio população que aposta no mercado financeiro. Porque o mercado financeiro não é só uma questão de rico o mercado financeiro hoje abrange o mundo todo inclusive o cartão de crédito do pobre. Então esse sistema que nós criamos ele alcançou um nível supranacional por isso que o Tony Negri fala em império e não mais em imperialismo. O Lula está por fora disso completamente por fora. bem um outro ponto é a questão do pobre o Lula tem uma visão populista completamente populista da relação do Estado com o pobre é verdade e os livros do Dalbor estão aí para confirmar que se você integra o pobre no consumo você tem mais negócio e a economia gira. Mas não é verdade que você possa fazer isso atualmente porque quando você integra o pobre no consumo você imediatamente integra o pobre na bancarização e portanto você amplia o capital financeiro amplia o dinheiro gerando dinheiro sem que isto tenha garantias na produção e ele achar que o Estado consegue ser o indutor do desenvolvimento é mais uma posição do nacional desenvolvimentismo que não tem respaldo na realidade nem quando ele governou a prova está nos programas do PAC todos os programas ficaram atrasados por quê? porque apostava no desenvolvimento da estrutura do Brasil mas o capital não tem interesse nesta aposta ele tem interesse em crescer onde ele cresce mais rápido que é no dinheiro gerando dinheiro então para você trazer o capital para o investimento produtivo você tem que dar vantagens absurdas que o Estado não consegue dar ou então fazer a corrupção que é o que o PT fez aí o empresário vem então o capitalismo está puxando para o outro lado e a resposta nacional desenvolvimentista que puxa para o lado anterior não vinga em lugar algum a não ser os países que por outra história pegaram uma via diferente a China pegou uma via diferente mas não dá para repetir aquela história e os Estados Unidos tem a possibilidade de criar o dinheiro do mundo então aí é uma outra história porque eles é que criam o dinheiro do mundo e a Europa são pequenos países com já um grau de desenvolvimento um estado de bem-estar social fantástico o resto meu afirma o resto está nadando no neoliberalismo em crise e não consegue nenhum projeto de nacional desenvolvimentismo dos anos 50 então quando o Lula aposta nisso a gente já sabe o que vai dar vai dar um monte de obras começadas elefante branco que não vai acabar nunca que foi o que aconteceu no governo Lula e no governo Dilma outro problema bem e tem também para finalizar para não ficar grande o problema da educação política e da fome a visão a visão que o Lula tem do pobre é que o pobre tem que tomar uma cervejinha e comer uma picanha e se falar em educação é diploma e não ensino ele nem tocou na questão da educação todos eles falam ah mas o pobre precisa se educar não não eu dou diploma ele tem uma visão do pobre que é uma visão dele jogando futebol junto com o Chico Huarque tomar cervejinha e comer picanha ele não tem uma compreensão cultural do pobre ele não tem nenhuma compreensão do que se faz no âmbito da cultura do pobre o Lula é um cara tosco nesse sentido ele não tem gosto ele não tem gosto ele não é um cara que curte a vida tanto é que tudo que ele fala é sensível ele quer um charuto cubano ele quer uma bebida ele quer ele quer bens materiais ele não se preocupa com a capacidade espiritual do pobre é como se o pobre para ele tivesse que comer só isso e por conta disso o PT ficou no governo deseducando os pobres ao invés de educar e toda vez que falava em educação aí vinham a universidade a mais ou seja diploma Lula não é capaz de entender que a militância do PT precisa trabalhar a politização das pessoas para que as pessoas fiquem autônomas no entendimento da vida democrática saber o que é a vida democrática Lula não consegue entender isso ele nunca sai ele nunca sai daquela situação que ele viveu quando ele foi para para os países árabes e ele insistia ele insistia que a questão das guerras árabes era uma questão de pobreza se tivesse tirasse a pobreza as guerras entre árabes e judeus e tudo mais acabava essa visão dele é ele não muda há 50 anos ele é assim e ele não consegue mudar tanto é que a Marisa foi comprar uma porcaria no Guarujá é um limite intelectual um limite espiritual que não vai não vai e nesse sentido a maneira tosca com que ele lida com a cultura às vezes até resvala e faz até com que certos bolsonaristas tenham votado nele como o próprio Bolsonaro votou nele no Lula isso é importante gente porque foi esta visão que criou uma falta tremenda de trabalho ético e de trabalho de politização durante o tempo do PT a ponto de deixar a classe média com a visão reacionária hegemonizar todos os jornais hegemonizar propaganda hegemonizar porque a vida é vida neoliberal o Lula não sai da vida neoliberal ele não consegue sair da vida neoliberal e dizer né e a única hora que ele ficou realmente sem resposta e a resposta quando veio foi das piores foi a hora que o Reinaldo de governo disse que ele próprio Lula disse os banqueiros nunca ganharam tanto no meu governo ele disse isso mas ele acha que isso é o certo o que ele não entende o que ele não entende é que se os banqueiros ganharam muito o capital financeiro está hegemônico é preciso descobrir outras forças para fazer com que a economia funcione ele querer fazer com que as coisas sejam de capital misto para aumentar o mercado financeiro ele é simplesmente ele repetir a crítica daqui ó que eu li ontem para vocês tá aqui ó né do Maurício Lazzarato fascismo neoliberalismo em chave estratégica que chama fascismo ou revolução eu li para vocês isso aqui ontem em um dos vídeos e uma das frases que eu li para vocês é que analisando o Brasil analisando o Brasil o Maurício Lazzarato pega uma autora para dizer o seguinte para dizer simplesmente o seguinte no capítulo de Pinochet a Bolsonaro ela fala simplesmente o seguinte estamos instaurando o socialismo do cartão de crédito ou seja a única coisa que foi socializada no governo Lula foi a sua capacidade de não ter mais salário nem estado social para te ajudar porque tudo que você vai consumir você vai para as Casas Bahia pegar o crediário ou crédito consignado quer dizer socializamos não mais o salário e os impostos socializamos o crédito ou seja demos oportunidade para você dever é este o modelo do PT é este o modelo que o Lula tem na cabeça ele não consegue sair disso ele foi hegemonizado colonizado pelo neoliberalismo porque simplesmente os intelectuais do PT não existem mais não há correção de rota mais então o Lula diminuiu o aprendizado dele e com isso com isso nós podemos cair na situação de mais do mesmo com o PT você pode falar assim bom então temos que achar um outro partido não 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 temos que achar nada nós temos é que nós nos instruirmos para nós sermos o outro partido que partido um partido que não tem partes é esse o problema um partido que olha cada coisa cada problema e conversa com os grupos de família com as pessoas que saibam analisar nós não precisamos mais de chefes que pensam que acham que sabem porque eles não sabem e o canal está mostrando isso que a cada dia que o canal cresce mais gente fica autônoma e consegue pensar pela própria cabeça mais narrativas tem e aí nós vamos inverter esta relação nós vamos puxar os candidatos e fazer eles aprenderem mas quem não quer quem vai aqui falar Lula 22 o gado talvez deva se lembrar de um último detalhe dessa entrevista o detalhe que não existiu qual o impeachment o impeachment Lula fez campanha durante toda a entrevista mas não deu absolutamente nada nas mãos do brasileiro de agora a não ser ficar gritando vacina vacina sabe ele muito bem que não vai ter vacina para ninguém porque o Bolsonaro está lá proibido mas a via eleitoral é mais importante e nesse sentido mais uma vez Lula é me desculpem petistas mas tirei o doce da boca de vocês pode falar mal de mim não tem problema eu não quero ser amado pelo PT e por partido nenhum eu quero ser simplesmente alguém que dá uma chance para você estudar para você melhorar para você entender a vida e poder atuar agora se você quer ser gado seja gado fique mugindo fique gritando Lula 22 ou qualquer outro candidato porque porque se você quer ser gado ninguém vai te segurar vou apenas te dar sal às 11 da manhã no coxo daqui a pouco a gente volta Viva o SUS Viva a UF Viva a Universidade Pública Viva a Universidade Pública e antes que eu me esqueça fora Bolsonaro precisamos combater o vírus precisamos interromper um genocídio só com o impeachment poderemos fazer isso impeachment já Bolsonaro faça um favor para nós todos desapareça da pátria que te pariu e vá para o inferno mais vacina menos cloroquina fora Bolsonaro genocida fora Bozo genocida você não merece viver nesse país Bolsonaro sua hora vai chegar seu genocida assassino vampiro fora Bolsonaro genocida e leva contigo toda essa corda que te acompanha impeachment já Bolsonaro tua hora já deu para Bolsonaro Bolsonaro genocida por favor tirem eles nós estamos pedindo por favor chegue fora Bolsonaro genocida você é um animal você é um genocida público por isso deputado senador faça agora sua parte faça o impeachment do Bolsonaro não sei se é castigo da natureza ou é castigo divino a humanidade está sofrendo com esse novo vírus que está surgindo não sei se é castigo o o o o o Obrigado.